Hoje eu vim assim pra incomodar, pessoal. Eu vim pra incomodar no vídeo de hoje, assim, os cidadãos de Brooklyn. Pra quem assistiu o vídeo de ontem, percebeu que tem uma parte que eu fico buzinando na campainha de uma menina. Toma, ele toma, ele toma, ele toma, ele toma. A menina ficou nervosa, ela não falou nada, mas eu vi que ela ficou nervosa porque ela entrava e saía da casa. Aí o que que eu pensei? Hoje é terça-feira, dia de invadir casas aqui em Brooklyn. Então eu vou invadir casas assim, gente. E antes de invadir a casa da pessoa, eu vou perturbar muito ali buzinando, gente. Buzinar, 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 buzinar. Até eu tirar a paciência da pessoa, eu entro e invado a casa da pessoa. Mas antes de começar o nosso vídeo, já para um pouquinho, deixa o like no vídeo porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo de segunda a sexta, às sete horas da noite. Eu confesso que eu estou um pouco ansiosa para ver a reação dos moradores. Então vamos lá, sem mais enrolação. Vamos bater na casa da nossa primeira vítima, gente. Gente, ó, esse aqui é o lookzinho de hoje, né? A roupa de hoje. Eu coloquei uma roupa assim um pouco mais, sabe? De espiã, porque eu vou espionar as pessoas, entendeu? Eu vou espionar. Já tem um senhor ali, já tem uma casa aqui. Tem que estar na casa dessas queridas aqui do lado, aqui, ó. Estou achando que não tem ninguém, hein? Às vezes eu não da casa saio. Ó, essa aqui não vai ter ninguém. Já está até aberta aqui, ó. Está até fácil de roubar isso aqui, ó. Ó, essa aqui deixou para mim um presente. Essa aqui, filha, liga para mais nada. Está aqui já aberta, aqui, ó. Vamos para o próximo. Ó, a dona... Meu Deus do céu! E eu batendo na cara da mulher, achando que não tinha ninguém. Meu Deus, ela está vindo atrás de mim. Meu Deus do céu, ela está vindo atrás de mim. Está vindo ainda? Meu Deus do céu, ela está vindo atrás de mim. Meu Deus do céu, e agora? Esconder aqui, ó. Não dá nem para ver, ó. Eu não sabia que ela era dona da casa. Ah, agora eu vou perturbar ela. Eu não sabia que ela era dona da casa, agora eu vou perturbar. Voltemos, voltemos. Eu não sabia, para mim, ela era dona dessa casa aqui da frente. Porque ela saiu dessa casa. Ou será que ela foi roubar essa casa aí? Ó, continua aberta. Será que ela não sabe trancar? De novo o seu cofre aqui? Não é possível, não. Ela está vindo atrás de mim. Ela está vindo atrás de mim. Ela está vindo atrás de mim. Vamos para o próximo, vamos para o próximo. Toque, 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 toque. Tindom, 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 tindom. Toque, 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 toque. Oi. Vamos mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho. Toque, 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 toque. Quem tá fazendo isso? Ele tá chateado Vamos perturbar mais, vamos perturbar mais Toque, toque, toque Ai, ai, ai Para, para Toque, toque, toque Jogo do capeta O menino ficou nervoso O menino ficou nervoso Tadinho Vamos lá bater em mais algumas casas Vamos bater em mais casas Olha, tem uma pessoa aqui, vamos perturbar Amuflada, ok Agora vamos nessa Toque, 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 toque Então olha aí, gente Olha aí, gente Olha, ele vai se esconder Vou bater Deixa eu te ajudar a criança Deixa eu te ajudar a criança Obrigada Ai, gente, eu ia roubar ele, mas a criança A criança tá sozinha em casa Isso Eita, eita, cresceu Cresceu, gente Cresceu Gente, socorro Socorro que criança Cresceu aqui Ai, ai, meu Deus Meu Deus do céu, tô com medo Gente, para Eu não gosto dessa brincadeira Rápido, rápido Rápido, M, rápido Rápido que eu vim aqui para isso Peguei Rápido, rápido, rápido Meu Deus, tô com medo Tô com medo, gente Tô com medo Mesmo, tô com medo Medo, medo, medo Medo Ai, ai Ai, meu coração quase parou Meu Deus, meu coração quase parou Ih, tem gente em casa Bora, dale Bora, dale mais um aqui, gente Toque, 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 toque Tem gente na porta Tem gente na porta Ok É, querida Tem gente na porta Tindom E aí, querida E aí, querida Abre a porta Oxi Alguém Vai lá, querida Sobe lá Que já já eu bato de novo Gente, minha internet tinha caído Aí eu saí e voltei Vamos ver o resto do babado aqui Da mãe da Fia Aqui, ó Da mãe da Fia Vou bater de novo Vou bater de novo Vim incomodar Toque, 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 toque A mulher procurando, gente A mulher procurando E se eu imitar a mesma roupa que essa menina tá aqui, hein? Fiquei igualzinha a menina que mora aqui nessa casa Fiquei igualzinha Gente, invadir essa casa Me deu uma ideia muito boa Muito boa Sabe o que eu posso fazer? Quando eu vejo esse negócio de mãe, filho, pai, filho Eu me vestir do pai ou do filho E fingir que sou ele E fazer algum plano assim, sabe? Ou falar mal Ou alguma coisa do tipo Que causa uma certa intriga entre eles, né? Vou ver um dia pra fazer isso Hoje eu já baguncei demais, né? Então chega Mas amanhã tem mais de novo aqui no canal Eu espero vocês aqui Um beijão e até amanhã!